Olá, sou Marcelo Jatobá, coordenador de comunicação visual da Secretaria de Comunicação. Estou aqui para apresentar para vocês um folheto onde está resumindo as atividades deste comitê até o momento. Vamos lá? O documento completo pode ser acessado no site do repositório. No entanto, o folheto é interativo e já possui um link que vai remeter para essa coletânea de divulgações lá no repositório. Por meio desse cabeçalho, vocês podem ver um ícone onde esse link está acessível. O folheto também foi pensado em uma organização de quatro eixos temáticos. Então, você pode clicar em cada um desses eixos e já vai ancorar para a página certa onde estão as atividades de cada um deles. Por exemplo, no apoio físico e psicológico, que é um dos eixos, aqui temos as principais ações que foram realizadas dentro desse eixo temático. E logo abaixo, aqui, no rodapé de cada página, o link também para que seja acessado todas as divulgações no site do repositório. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho